Eita glória, lavar roupa nesse tempo de frio, não é brincadeira não gente, tempo de frio não, tempo de chuva Aqui na minha cidade tá chovendo, né? Lavar roupa com esse tempo de chuva não é fácil não, né? Aí tem uma correria danada, já comecei hoje o meu dia correndo, hein glória a Deus, só trabalho gente, só trabalho Mas vamos tá graças a Deus, hein? Pelo dia que Deus dá, já tô colocando o meu franguinho aqui pra fritar, eita glória E fica crocante, coradinho, é, já comecei das minhas panelas aqui cedo Eita glória, Deus Vamos, vamos, vamos Glória Eita glória Frango é muito bom, né? Que você fazê-lo de todas maneiras, você fazê-lo assado, você fazê-lo cozido Ai, um frango cozido com fiabo, gente, não tem coisa melhor E você fazê-lo também frito, né? Fica uma coisa maravilhosa, né gente? Aí vamos começar fazendo essa comida, que é todo dia eu tenho que fazer comida Todo dia, né? Uma receitinha aqui, ó Hoje eu tô fazendo frango frito, sabe como é que é o frango frito? Você põe o óleo pra esquentar, você põe o óleo pra esquentar, tempera o seu frango bem temperadinho O pedaço, né? Bem temperadinho Cebola, pimentão, cebolinha, cebola grande E você faz um tempero com alho bem caprichado, né? E pro seu frango ficar coradinho, sabe o que que você faz, gente? Você coloca um pouquinho assim de açúcar, né? Muita açúcar não Um pouquinho assim, pra ficar douradinho assim na panela, né? Que nem assim você vai fazer uma calda, aí você coloca só um pouquinho, só o tiquinho mesmo É uma colherzinha de pouquinho assim, ó, tiquinho mesmo Aí você coloca, né? E o frango fica coradinho, né? Glória a Deus Isso aí, pessoal, curte meus vídeos aí Deus abençoe você, de qual estado que você está me ouvindo De qual cidade que você está me ouvindo Que Deus abençoe vocês Deus dá muitas bênçãos pra vocês Vocês aí curtindo meus vídeos Deus abençoe, viu, gente?